Que hoje é dia de baile, o final eu já sei As duas tá na disputa querendo o Didi Vai jogando a pepequinha até chegar a sua vez Vai jogando a bucetinha aqui pro blept Didi Que tanto quer TBT, mas ele não vai te escolher Porque a ver da coleguinha que trabalha com você Que tanto quer TBT, mas ele não vai te escolher Porque a ver da coleguinha que trabalha com você Que tanto quer TBT, mas ele não vai te escolher Porque a ver da coleguinha que trabalha com você Vai jogando a pepequinha Vai jogando a pepequinha até chegar a sua vez Porque a ver da coleguinha que trabalha com você Vai jogando a pepequinha Vai jogando a pepequinha até chegar a sua vez Porque a vez da coleguinha que trabalha com você Porque a vez da coleguinha que trabalha com você Versões brasileiras Herbert, oh, não, 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 do Blevett DJ Tô com a camisa 10 aí pro DJ Blevett porque ele merece Blevett DJ, tem o rosto de Mato Grosso, porra Que hoje é dia de baile e o final eu já sei As duas tá na disputa querendo o DJ Vai jogando a pepequinha até chegar a sua vez Vai jogando a bucetinha aqui pro Blevett DJ Então tu quer TBT, mas ele não vai te escolher Porque a vez da coleguinha que trabalha com você Então tu quer TBT, mas ele não vai te escolher Porque a vez da coleguinha que trabalha com você Então tu quer TBT, mas ele não vai te escolher Porque a vez da coleguinha que trabalha com você Vai jogando a pepequinha Vai jogando a pepequinha Vai jogando a pepequinha Até chegar a sua vez Porque a V da coleguinha Que trabalha com você Vai jogando a pepequinha Vai jogando a pepequinha Até chegar a sua vez Porque a V da coleguinha Que trabalha com você Porque a V da coleguinha Que trabalha com você Versões Brasileiras, Herbert, oh, não, 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 do Blevett DJ Tá camisa 10 aí pro DJ Blevett porque ele merece Blevett DJ, tem o rol de Mato Grosso, porra